Bora ver então o queridômetro, lembrando que aqui não são as enquetes, aqui é o queridômetro popular, né, de acordo com a última parcial. Jaqueline nadando de braçada, 95% da preferência, André 91% em terceiro, quem que é a terceira ali que eu não tô enxergando? Eu não tô enxergando, é a Lili? Não, 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 tá errado isso aqui. A Lili tá em terceiro lugar? Ah não, aí acaba o mundo, aí pode parar. A Lili que não fez nada o jogo inteiro, que não participou de uma roça, tá em terceiro lugar, aí vocês tão louco da cabeça, mas enfim, 23%. Marcia Fucke despencou no queridômetro, perdendo pra Lili, depois de ser Falciane com a Jaqueline também, 23%. O WL que nem, eu nem sei o que ele tá fazendo lá, né, tá na roça agora, mas não fez nada em termos de jogo e vai voltar hoje, hein, 23%, Tonzão 22%. Radamés, uma planta, né, sem personalidade nenhuma, 15%. Cesar Black, mau caráter dentro do jogo, manipulador, né, manipulou a Cali, a gente sabe, durante bom tempo e também fez a pior atitude do jogo, que foi ali impor uma tortura psicológica pra cima do Lucas Souza, né, fazendo com que o peão desistisse do sonho dele e do jogo e da fazendola. Nádia, chatinha, 8%, e meu amigo Chay, o que você tá fazendo em último, Chay? Eu gosto tanto de você aqui fora, mas realmente o seu jogo não cativou as pessoas, mas, né, você nessa reta final tem tudo aí, pelo menos pra chegar próximo da final, o que já, né, o credencia como um grande participante da fazenda, ainda que não tenha sido um grande jogador, né? Existe a diferença do grande participante e do grande jogador.